Música Conversamos com o Evandro Cardoso, conhecido popularmente como Evandro de Silio, ele que participou na tarde desta segunda-feira aqui em Berejões, da abertura da Jornada Pedagógica. Como é que você vê esse evento aqui hoje? Boa noite, Mascarenha, boa noite, Felipe, boa noite à emissora da TV Sagi, São Tantão de Jesus. Eu achei um evento muito interessante, onde teve o início da Jornada Pedagógica, onde tiveram a participação da Secretaria da Educação, diretora de outras escolas, todos os professores e professoras, outros que fazem parte também do trabalho, e tivemos também a presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores. Achei uma tarde muito interessante, onde entramos por a noite, com certeza a educação, cultura e arte estão caminhando juntos, onde na educação a gente vê no nosso município de Berejões, que está tendo um avanço muito grande, e nessa nova gestão do prefeito Sandro, com certeza, terá mais riqueza nessa educação, porque todo mundo bem empenhado, prefeitos, secretários e professores. E para fechar com chave de ouro, veio aí essa apresentação da banda real, Canastra Real, que fez um belíssimo trabalho, mostrando aí a realidade da educação, cultura e tudo junto. É um prazer muito grande dar aqui a nossa entrevista à TV Sagi. Hoje, estou sendo representante do povo brejoense, fui eleito a vereador, e com fé em Deus, quero dar minha contribuição na área de educação, assim como todas as áreas, mas estarei assinando todos os projetos que vierem, que sejam proveitosos para o nosso município, e estarei aí para contribuir com a administração do prefeito. Espero em Deus que tudo vai dar certo. Muito obrigado. Evandro, amanhã, a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Vereadores. Você está preparado para essa parceria com a administração municipal? Com certeza, preparadíssimo. Deus já nos preparou e já tem prova disso. Eu estou muito convicto que o trabalho vai dar certo. Estarei ali, com certeza, brigando por a nossa comunidade, sempre buscando o melhor, juntamente com os nossos parceiros vereadores e vereadoras, e também teremos a parceria com o prefeito e os demais secretários, e assim, com certeza, o trabalho vai dar certo. A TV Sagi agradece os partos que aqui abertos as suas considerações, senhoras. Muito obrigado. Eu quero dizer aqui a todos vocês, da TV Sagi, aos professores, prefeitos, vereadores, essa banda maravilhosa que fez participação aqui. Desejar que tenha sucesso no trabalho e que Deus vai iluminar cada um de nós e tudo isso vai dar certo. Muito obrigado.